E aí, fogueteiro! O recebendo impulsando o bonde, a UFV, o cheiro do dano, tiro de traçam de saiu e balando a minha mão Vocês tem que respeitar o bonde da Orenão, o falé se a terra não é bem fazeira não, pra tu entrar nessa guerra Tu tem que ser guerreiro, tu tem que contar pra sorte, você não pode te ver A Fulha, mas Fulha, 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 Fulha. Fulha, 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 Fulha. Fulha, 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 Fulha Aqui é mesmo a cima Valeu Manoji Tá levado, tá levado, Manoji tá revoltado Tá levado, tá levado, Manozinho revoltado Eu disse para vocês, vocês não quis acreditar O bonita raia, cansador de ateata O que gostou merece, é só tiro de amar O que gostou merece, é só tiro de amar Eu falei para vocês, não vou repetir o alemão Tem o Rubi e o G3 na proteção do padrão O que que aconteceu, quando o G3 cantou O que que aconteceu, vitória do vermelho Mas se tu tentar invadir, você vai comer, sumir Aqui na raia, você tem que ficar bem Por isso eu vou repetir, tá levado, tá levado Só tem menor revoltado Tá levado, tá levado Tá levado, tá levado O Jotai tá revoltado O nosso bonde é chapaquete Sou do tal, sou do sapim Saindo eu sou o LP Um abraço, Gilmazinho Se tu não tá ligado, vacilo não é de bala É nóis, aqui Se é raia, é raia, é raia É nóis, aqui Mas essa, de vocês, não é Eu não me esqueço do canal e do casueiro é bala É nóis, aqui É raia, é raia, é raia Tu sabe como é Tu sabe como é Putarinho, é aqui Equipe, a Fúria Prodo, papa, ativa a guerra Do prazer, é nóis, aqui A Fúria Prodo, papa, ativa a guerra Polar, hum, hum, hum Não, hum, hum Não, hum Mas é Equipe, a Fúria Toma a arma no cavista Sal de casa, cabeirão Mas se tenta no cajueiro E bola e bala Bala, mas se tenta lá no palete E bola e bala Bala, mas se tenta no Queteiro Vai tomar várias A janela A Fábita no FF É o palete, o pudeiro O Zênio, o Zé, o Zé É o palete, o pudeiro Eu sou mais das Pouco, você só ouve A Fábita no FF É o palete, o fogueteiro O Zênio, o Zé, o Zé, nós que tá É o palete, o fogueteiro O Zênio, o Zé, nós que tá É o palete, o fogueteiro O Criar que fosse o ponte Cada um posto melhor A Mineirana é deles A Mineirana é deles Os Criar da União Vai com a filagem melhota A Mineirana é deles A Mineirana é deles A Trinta tá no FF A Trinta tá no FF Quem vem puxando o ponte É os menor que é nós que tá A Trinta tá no FF Não falo de fogueteiro e sem não a nós é nossa Ele é a fúria É melhor não pesa não É melhor não pesa não Se eles tentarem vadirem Falha, falha, falha de fogueteiro Fulei do vilhar da puta Negui, vou te dar um recado Essa opção te deve nessa Pode vir na palminhada Pode vir na palminhada Pode vir na palminhada Mas vai palminhada Aí, amiga, a gente não foi Tente dizer isso Mas essa, você só ouve, garota Pode vir na palminhada Pode vir na palminhada Falha de fogueteiro Nós estamos de frio e rata Pode aguardar, pode aguardar O marido não tem nada É melhor não, é melhor não 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 Tem que ir na palminhada Pode aguardar, pode aguardar A rádio da mineira vai permear A rádio da mineira vai permear Eu não quero saber se tem que dar na cara Porra, perigo, desliga Sinto muito tempo em dizer isso Mas essa é a fúria Eu vou descer pra pista namorado Com meu H, com meu D3 Eu tô no fulgueneiro, pode aguardar A rádio da mineira vai pular Pois o patrão, pode aguardar no vinho Eu tô na pista, e essa vez é pra Eu tô na pista, meu pão de festa, porra Eu tô na pista, tô na ferreira do seu mal Eu tô na pista, fiz o mante de Parapau Eu tô na lasa e no cajueira Maior que é pão, valdiam, querosene esperando Se passar, se ir é certo, mano Ação, da extra comunidade Aê, aê Dá um tirão Mas tipo assim, não consigo mais aguentar Me peça em mim, eu gosto pelo Ai que tirou Eu tô no fulgueteiro Polado Mas tá tranquilo Não, 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 não Mas, é, é, é A fúria Amiga, eu sou muito tempo de dizer isso Mas essa, você só ouve aqui Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Você só ouve, Gabi. Ei, ei, amiga, mas essa, você só ouve, Gabi, 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 Gabi. Não, 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 não Não foi a toa, tem um maluco ao bolado, batiu na barra, rogou, não, não, não foi a toa É só guerreiro, só guerreiro, o bonde do fogueteiro, é só guerreiro, só guerreiro, só guerreiro, o bonde do fogueteiro Sou de caldado, salqueiro, cheguei pra representar, mas sou bonde apesar do, é o bonde dos guerreiros, bem que deu só boladão, é o bonde do fogueteiro Foi a żona, o bonde dos guerreiros, é o bonde do fogueteiro, porrafar o bolado, foda o gato do fogueteiro Não! Um, mais, eu vou te levar Vou pra matar Eu saber o que eu tenho Para ninguém quiser falar Para ninguém quiser falar Para ninguém quiser falar Seu carro vai ver melhor Para ninguém quiser falar Para ninguém quiser falar Hoje foi daqui que eu não gostei E aí, se liga, sinto muito que seria isso, mas essa, você só ouve a mim. E aí, se liga, sinto muito que seria isso. E aí, se liga, sinto muito que seria isso, mas essa, você só ouve a mim. E aí, se liga, sinto muito que seria isso, mas essa, você só ouve a mim. E aí, se liga, sinto muito que seria isso, mas essa, você só ouve a mim. E aí, se liga, sinto muito que seria isso, mas essa, você só ouve a mim. E aí, se liga. E aí, se liga. E aí, se liga.